E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Calvin e eu tô aqui pra apresentar pra vocês o edital do Tributo ao Nirvana, que é o tributo que eu vou fazer a banda dos anos 90, né, que é o Nirvana, que foi um dos pioneiros do Grunge, é particularmente uma das minhas bandas favoritas, que tem como os integrantes Critical Bank, Chris Novozellick, Dave Grohl, e é isso, eu vou começar primeiro com o primeiro álbum deles, que é o Bleach, lançado em 89, e eu tocando umas músicas deles, e aí a gente vai depois indo conforme o lançamento dos álbuns. Essa música aqui chama Floater Barber. LárŻa Pobes O Lewis O que é isso? 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 I don't know what it means I don't know what it means And I say, hey We're in the past We're in the real It's a whore From the spot of the fruit The town's a rich and blue It's a wonder like all the pretty songs And it likes to sing along And it likes to shoot his gun But I don't know what it means And I say, hey I don't know what it means And I say, hey It's a wonder like all the pretty songs And it likes to sing along And it likes to shoot his gun But I don't know what it means And I don't know what it means And I say, hey I don't know what it means And I say, hey Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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